Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda De herói sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durango que diz só existir no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história, é com vocês Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durango que diz só existir no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história, é com vocês Simbora Simbora Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durango que diz só existir no jibi E quem quiser que fique aqui E entrar pra história, é com vocês Oh yeah